Olá, tudo bem? Gente, eu estou aqui para falar da ideia e dizer o que o professor tem que fazer. Ele tem que educar os alunos, passar tarefa para os alunos, passar atividade para os alunos e não permitir que os alunos bagunçem na sala de aula, que conversem na sala de aula, entre outros. É, e na verdade também eles querem que a gente estude, e na verdade eles não querem que a gente repita, eles querem que a gente passe, mas meu filho nem parece, porque eles botam para quebrar na gente, eles passam, porque isso é no meu caso gente, tipo no ensino médio, no ensino mental, botam muita atividade, muito assunto. É, mas é assim galera, é cada vez que, é porque galera, cada vez que o tempo vai passando, aí as coisas vão piorando, é, mas é, mas tudo bem, o que a gente quer passar, tudo bem que todo mundo quer passar né, é, eu também quero, só, é só a gente estudar mais um pouquinho, prestar atenção na explicação dele, é, não ignorar a explicação dele, e também, e quem tiver dúvida, é só perguntar a ele, tipo, se a gente responder uma coisa, te fazer um talco, aí vai lá até ele e pergunta para ver se está certo, é, se tiver errado, volta, é, tudo bem né, bom gente, era só isso mesmo, valeu, se inscreva no meu canal, deixe seu like sendo, gostei ou não gostei, é galera, foi só isso mesmo, e eu desejo para vocês um feliz dia dos professores, ótimo dia para vocês, falou, valeu, tchau, fui.